E aí, jovens aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! A nós aqui na estrada de novo. É, eu gosto da estrada. Eu, na realidade, eu gosto assim muito mais de estar na estrada do que quando eu chego e fico em casa. Eu quero estar na estrada. Só que, muitas vezes, não é normal. Não dá pra gente fazer isso normalmente, né? Mas é isso aí. Hoje, hoje eu tô assim meio... É que aconteceu, é curioso, cara. Agora, eu, por exemplo, eu sei que meu canal tem povo inscrito. Eu sei disso. Hoje, dia 7 de novembro de 2018, eu sei que eu tenho povo inscrito. Inscritos no meu canal. Mas, desde que não seja um comentário pesado, eu acho que pode colocar logo um comentário. Vamos divulgar. Você tem um canal? Não sei que pouca gente vão ver no meu, inicialmente. Eu acredito. Mas isso pode mudar. Então, pode colocar lá seus comentários. Convide pessoas. O seu... O seu canal. Eu tô falando assim porque... Esses dias atrás, agora... É... Não vou falar quem é o canal. O parceiro. Sou inscrito no canal. Dele. Sempre, normalmente, eu assisto os vídeos. Coloco... Deixo o meu like. Nem todos, mas alguns eu compartilho. Até. Não vou falar, você pode falar que compartilho, não. Às vezes, tem um que eu assisto, gostei e compartilho. Agora, like. Se eu assistir... É... Mais de 20% do vídeo, eu já dou like. E, normalmente, isso acontece. Entendeu? Então, eu sempre coloco. Compartilho e coloco lá embaixo. Lá. Escrevo. Compartilhando likes. Tamo junto. Beleza. Show de imagem. Esse tipo de coisa, assim. E, às vezes, eu falo assim. Quer conhecer o Sertão Central do Ceará? Vem com a gente. Já se aventura. E, por eu colocar esse comentário... Um... Dono, como ele disse. Dono do canal, não gostou. Mandou uma mensagem para mim. Falando, ó. Não leve a mal. Aí, você tem que pedir autorização ao dono do canal. Ou para colocar... Para divulgar o seu... O seu canal. Não sei lá. Eu não sei se é porque eu não penso muito assim nessas coisas. Quero para mim. Porque eu sou... Pô, eu sei. Eu estou em pouco. Mas eu poderia ter... Um milhão de inscritos. Como tem gente que tem um milhão de inscritos aí. Eu coloco e ninguém nunca reclamou. Se eu estiver errado. Eu acho que não estou. Não sei. É errado todo. Porque o canal é dele, né? Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode simplesmente falar... Não, não coloco. Cancelar meus comentários. Mas meus comentários não foram agressivos. Não foi um comentário... É... Deligrindo imagem de alguém. Ou alguma coisa. Eu não sei. Mas é isso aí. É normal. Eu falo o meu está aí. São poucos. Eu sei que eu tenho um pouco de inscritos. Mas pode ir. Comente alguma coisa. Fale alguma coisa. Fale que está ruim. Fale que está bom. Fale o que eu possa fazer. O que eu tenho que mudar. Críticas construtivas são muito boas. E se alguém que tiver um canal e quiser que eu ajude e divulgue. Eu faço isso. Por exemplo, o meu amigo Rodrigo Nogueira do Rota do Nordeste. Eu mandei... É... Vestiu minha camisa? Vestiu a camisa do... Do Jasky Aventuras? Literalmente. Quer dizer, eu mandei a camisa para ele... Espera aí. Vamos... Aqui a gente tem que tomar um pouco de atenção. Estamos mudando de CE aqui. Vamos passar reto. Vamos seguir. Agora seta para a esquerda. E vamos tomar o nosso rumo original. Deixe seu like aí. Inscreva-me no canal. Sim, mas voltando ao assunto. O meu amigo Rodrigo Nogueira deixou a camisa e pediu. Quem quisesse, se gostasse, poderia se inscrever no meu canal. Eu faria a mesma coisa. Apesar que o Rodrigo Nogueira tem mais de 100. Quase 200 mil inscritos. Eu tenho 200 inscritos. É, começa parecido, né? 200 inscritos. Mas é isso aí. Show de bola. É, vamos continuar. Alegria é tudo para a gente poder sobreviver. Opa, o que é aquilo? Vamos lá. Vamos lá. Rapaz. Opa, é, baixei de 100 para 10. É ligeiro. Carrego por hora. Mas tudo bem. Segue aí. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Curtindo. Aliás, são comentários de bobo. Não liga para isso, não. Show. Beleza. Curte o som. Chaski Aventuras. Família Sobre Rodas. Transcrição e Legendas Brasil